Ó gente, eu não sei vocês, mas que eu amei, amei essa parada de votação pro CPF agora do Big Brother, que eu acho que o Carelli já deveria fazer isso aí na fazenda já também. Cara, vai acabar essa patifaria de robozinho, de fechar lan house, vai acabar toda essa porcaria e vai valorizar mais as enquetes, ou seja, como eu amo fazer enquete tipo votalhada, vai ser muito massa porque como vai ser um voto só, a gente vai ter uma dimensão realmente de quem é que vai ganhar as provas ou quem vai sair, quem não vai sair, porque as próprias enquetes vão ditar mais ou menos como que vai ser. E vai acabar essa patifaria de fraudes, né, que não tem, não sei, até tem, né, porque no mundo da internet tudo funciona, né, tudo acontece, né, como falsificação e etc, mas vai ser muito difícil. E verificação através de um voto só através do CPF foi a melhor coisa que a Globo fez na história, porque acaba essa patifaria de fechar desse robozinho, de não sei o que, e vai ganhar um justo. Vai aparecer essa porcaria de mutirões, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que, lá, gente votando não sei quantas vezes, desesperado, pessoas passando noite sem dormir, e daí vai ser mais legal os reais. Tomara que a Fazenda tomar a mesma medida, né, tomar a mesma medida de votação, e seja que nem a Globo tá fazendo aí através do CPF. E aí, vocês gostaram? Diga nos comentários o que vocês acham. Próximo BBB não vai ter mais votação como era antes, vai ser através do CPF. Amém. Foi concluído. Graças a Deus. Eu gostei, eu amei. Pelo menos vai ser mais justo agora as pessoas ganharem esses realities, né. Porque, pelo amor de Deus, tá tendo umas votações aí muito estranhas de pessoas que ganham reality e outras que merecem, realmente mereciam quem não ganham. O que é que vocês acharam? Deixa aí. Tomara que a Fazenda volte também assim, né.